Salve, salve, manitos! Eu sou o Levi, mano, bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo do canal E hoje eu estou numa dungeon de diamante, galera Eu preciso escapar dessa dungeon o mais rápido possível Eu tô errando, dungeon? É dungeon? Dungeon? Eu não sei falar, mano Mas, galera, se vocês gostam desse vídeo de mapa aqui do canal, deixe seu like se você gosta muito, muito, muito E se você não for inscrito ainda, se inscreve que é muito importante, beleza? Ativa o sino também pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Mano, hoje, como eu já disse, eu estou numa dungeon e eu preciso escapar dela E ela está cheia de diamantes, mano Como é que eu vou escapar dela é o que a gente vai saber hoje Que eu nem sei como é que eu vou escapar dela, galera Aqui tem algumas regras que a gente precisa ter, beleza? A gente precisa encontrar levers, beleza? Que é pressuriplate Não, level não é... Level é aquele negocinho que você põe... Alavanca! A gente precisa matar mobs, fazer parkour, que eu sou horrível, cara Encontrar tesouros, beleza? Então, galera, vamos começar logo sem mais delongas Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Boa, opa! Já encontramos um diamantezinho aqui, galera Eu acho que aqui já era um loot, já era um tesouro que a gente conseguiu encontrar Aqui tem diamante, mas eu não consigo tirar diamante com diamante ou com galinha, mano Eita, caramba! Já tem um mob ali, ó O cara falou ali na placa que a gente poderia matar mobs Então, mano, vem cá Vem cá, sapelantra Vem cá, tá na hora de morrer, mano Sua vida chegou ao fim, zumbi Mano, caramba, eu tô fraco hoje, mano Não tô conseguindo matar esse zumbi aqui Mano, morre, zumbi Pelo amor de Deus Aqui, um, dois, três e... Foi, um, dois, três e... Foi! Caramba, tá... Vem cá, vem cá Vem cá, sapelantra Eita, tem outro aqui, mano Mas esse zumbi não morre, mano E por que esse zumbi não tá... Oxi Vem cá, zumbi Eita! Eu pensava que ele não tava me atacando, mas sim Ele tá me atacando e muito Ele me tirou meu coração, pilantra Pilantra Vem cá, mano Boa! Conseguimos duas carnes podres aqui Eu não sei pra que a gente vai usar, mas pra alguma coisa ela vai servir, beleza? Tem outro cara... Pera aí Pera aí Deixa eu pegar esse baú aqui, mano Vem cá, pilantra Vem cá Ah, não consigo Que pilantra do céu, mano Quero pegar só esse... Ah, tem espada aqui dentro Mas ele é muito forte, mano Vem cá Já sei, já sei Já sei Já sei Falou Falou, seu pilantra Eu vou pegar aqui Eu vou pegar todas as três, mano Boa E vem cá, pilantra Vem cá Agora eu te mato Agora você... Ah! Agora sim, mano Não consigo tirar esse diamante daqui Mas eu acho que a gente não vai precisar deles agora Então, mano Vamos ver se tem alguma coisa mais pra cá E nossa, mano Tem um monte de diamante, cara Não é dando diamante por um motivo, cara Não é aleatório É porque... Nossa, tem muito diamante, galera Aqui a gente tem um caminhozinho pra gente fazer E... Ô, gente Acabou? É isso? Não tem mais canto pra gente ir, mano Como assim? Mano, não tem como ser um labirinto Porque só tem essa passagem Como assim a gente tá... A gente tá preso Ah, galera Tá aqui, mano Tem uma alavanca Pilantra Nossa, esse mapa tá pilantra, mano Tu é doido Ok Vamos ver se abriu alguma coisa Se teve alguma... Ah Agora sim, mano Tô com medo de pisar isso aqui, cara Eu tô com muito medo Mas vamos Ok Pisamos Ah Ah, spawn point Foi sentado o spawn point pra cá, mano Beleza Mas o que eu faço agora? Não tem mais... Ah, tem que... Opa Eita, caramba Mata Mata isso aqui Mata isso aqui, meu Deus Ok Boa Boa Calma Tá tudo sob controle Nada de ruim Pode acontecer, mano Ok Ih, caramba Aqui tem lava Parkourzinho Ah, mano Mas se esse for o parkour Pelo amor de Cristo, mano Se esse for o parkour For o parkour mais fácil do mundo Calma Ah, eu já sei o que foi Eu já sei o que foi, mano Em algum dessas lavas aqui Deve ter aberto alguma portinha pra gente ir, galera Pra gente entrar Não é possível Deixa eu ver Ah, não É aqui, mano Abriu uma porta pra cá Cara Eu quase me matando, mano Ó Tem esses blazes aqui Mas a gente... Ah, será que eu tenho que quebrar o vidro? Ah, mano Eu não quero quebrar o vidro Peraí, deixa eu ver Não, eu não consigo quebrar Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ahn... Não Ô, gente Agora não tem mais nada pra fazer Ah, galera Tem uma passagemzinha Nossa, mano Olha isso aqui Essa passagemzinha aqui pra cá Ok, abrimos aqui E... Eita Eita Que susto, mano Tá pega Ok Ok, conseguimos aqui É... Iron Got E conseguimos... Só isso mesmo? É, só isso mesmo, mano Ahn... Deixa eu ver se a gente... Ó, aqui é o parco... Ó, aqui é o parco mais difícil, mano Três blocos Vamos ver se a gente não se mata Que nesse primeiro parco, mano Ok, vai Foi boa Não, não Não, não, não Não, 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 não Eu não acredito Eu não... Ah, os itens vêm com a gente Ufa Que susto, mano Pensei que eu ia perder todos os itens, cara Que susto, mano Ok, vem pra cá Tem mais alguma coisa pra cá Boa Beleza Nossa, o parcozinho aqui tá bom, hein Tá fácil, tá fácil Boa Tem uma... Ah, escadinha aqui, mano Boa Agora a gente vem pra cá E é só a gente fazer o pulo místico Das três cabeças Aqui, ó Boa Spallpoint e... Zumbi Seu coisa, viu Olha pra aqui Olha pra cá Olha pra cá, seu coisa Olha aqui, ó Isso, você mesmo Pilantra Hum, hum, hum Bom, vamos ativar isso aqui E vamos vir mais pra cá Eita, caramba Eita, caramba Calma, galera Pinico Pinico, pinico Beleza, beleza Ih, 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 ih Caramba, tá cheio de mob aqui, mano Ok Todos morreram Conseguimos Agora, opa O que que tem que ter esse paú? Caramba Tem carne Mas eu não tô com fome, cara Então... Inútil Ok Vamos fazer outro parkurzinho aqui pra cá Vamos ver se a gente consegue Cara, um parkur com escada Eu sou ruim Mas deu certo Deu bom Aqui Um, dois, três Três blocos é fácil Beleza Boa, mano Aqui tá... Ah, mano Eu tô tirando de letra já, mano Já tô brincando aqui no parkur Ok Aqui tem uma leve aqui pra cá E... Mops Mano, eu tô sentindo que isso aqui tá muito fácil, galera Vou falar pra vocês Não que... Opa, 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 opa Não, 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 não Mais um hit Não, 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 não Ufa, galera Conseguimos Tava com medo, mano, já Que é isso Beleza Aqui tem uma portinha Aqui tem uma portinha Vamos ver o que tem dentro Um... Só ponte, né Isso Boa O que tem aqui dentro, mano Eita, caramba É lava, mano Ok, vamos rápido Ui Ai Boa Ai, mano Aqui é um, dois, três blocos Um parcozinho De três blocos Conseguimos, galera Conseguimos Agora Oxente Não tem mais nada Cadê? Cadê? Cadê a alavanca? Não tem Cadê? Cadê? Galera Eu tava ali, mano E tive que voltar Porque olha onde é que tava essa pilantra, mano Meu Deus Ai, não, não Ai, não Eu sou muito burro, mano Ai, consegui, mano Fazer parcozinho aqui, mano Eu caí umas três vezes aqui, galera Não sei se eu vou colocar time lapse Mas, mano Eu caí umas três Caí umas três vezes aqui, sério Ok, vamos vir pra cá pra esse cantinho É um lá Eita, caramba Nossa, que susto Pilantra Ai, que susto, mano Ok, tem uma postinha pra cá E spawn point Beleza Deixa eu ver se tem alguma alavanca pra cá, mano Que a gente já vem Já ativa Eu acho que eu preciso Ir pra cá, mano Aqui não tem nenhuma alavanca Pelo que eu tô vendo Beleza, vamos pra cá Ih, foi Boa Agora tem Opa, opa Vamos su... Caramba, como é que eu venho aqui? Oi Boa, moleque Aqui Beleza Vou fazer o parkourzinho aqui pra cá O parkourzinho aqui tá fácil, mano Pelo menos isso Porque eu sou, mano Eu sou horrível no parkour Ui Boa Boa, 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 boa Agora a alavanca É que eu não tô encontrando, mano Tomara que eu não tenha perdido nenhuma Pelo caminho Ok, acho que isso aqui é Um, dois, três Parkour Beleza Ah, foi Boa Agora Não, não me fala que eu tenho que ir pra cá, mano Eu acho que sim Eu acho que sim Vai Três, dois, um E Ui Foi Conseguimos Conseguimos Que susto, mano Eu ia cair, cara Beleza Eu acho que eu tenho que vir pra cá E depois fazer o parkourzinho ali pra lá Beleza E agora Boa, mano O que que tem aqui? Ah Don't touch Beleza Vamos lá Vamos pra cá Vamos pra cá Que já tem coisa e instrução pra gente fazer aqui, mano Beleza Vamos ler o que tem aqui, cara Não toque Não toque Não toque Cara Cara, eu to com uma vontade de apertar isso aqui, mano Eu vou apertar Vai Ah, mano Não sei Eu não acredito, cara Sabia que isso ia acontecer, mano Agora Como é que eu Como é que eu subo ali, velho Mano Eu acho que eu acabei com o rolê, mano Acabei Mano Eu acho que acabou a brincadeira Não tem mais como a gente ir pra lá Ah, velho Finalmente a gente conseguiu chegar aqui Pelo amor de Deus, mano Demorou, velho Agora deixa eu ver se a gente consegue apertar aqui de novo E Aê, caramba Não vamos apertar isso aqui de novo, cara Pelo amor de Deus Agora vem aqui, ó Bem E a gente abriu alguma coisa que eu não sei Ah, aqui, galera Aqui atrás Boa Spallpoint, mano Eu caí muitas vezes, cara Eu caí muitas vezes na lava Pelo amor de Deus Agora vamos vir pra cá E Opa Alavanca Ativa Ih, meu Deus Calma, 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 calma Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Filantra Filantra, filantra, filantra Nossa, tem muito, mano Jesus amado Mata Um Dois Boa, Levi Caramba, mano Ok Opa, caramba Ovo atrás, mano Nasceu Sai daqui, filantra Pelo amor de Deus Beleza, galera Agora O que que a gente tem aqui, ó Aqui a gente Opa Uma alavanquinhazinha aqui Mano Esses esconderijos da alavanca Estão muito fáceis Pelo amor de Deus, cara Ok Temos aqui Um parcozinho Deixa eu ativar isso aqui Beleza Abriu ali Foi, deixa eu ver Ah, sim Exatamente, mano Abriu ali Beleza Vamos fazer um parcozinho aqui Esse parcozinho, cara São fáceis Pra Opa Foi só falar, mano Foi só falar, cara Vamos tentar de novo aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá E vem pra cá Assim, beleza Pra cá E Beleza Eu falei Só eram fáceis, mano Agora Opa, opa Vem pra cá E Montei a rosa, mano Uhul Boa, mano Vai, 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 vai Checkpoint Checkpoint, galera Olha o tanto Nossa, mano Deixa eu ver se tava Não dá pra fazer aquele Aquelife coisa Ah, tem, 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 tem Tem sim, tem sim Pega um E pega o É isso aqui? Como é que é? Como é que faz? Como é que faz? Não sei Eu não sei como é que faz, mano Vou fazer assim, ó Beleza 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 Boa, mano Nossa, tem muito diamante aqui, cara Olha, uma picareta de diamante também, cara Pera aí Será que a gente já terminou o jogo? O rolê, cara? Não sei agora Vamos ralar tudo aqui, mano Vamos roubar tudo isso aqui, cara A gente tá rico de diamante, cara Meu Deus Até que aguejei, cara Até que aguejei aqui Ok, peguei tudo Deixa eu ver se eu peguei tudo Peguei lindo de bonito, mano Aí sim, cara Agora deixa eu ver o que tem pra cá Nossa, nossa Eu não consigo esse porco, não, cara Eu não Ah, tá aqui Tá aqui embaixo Ah, aí sim, mano Ô, louco Cara, que susto do caramba Que eu peguei agora, mano Aqui tem uma roupinha aqui pra gente E aqui também tem, mano Ok, ó Deixa eu pegar esse aqui Deixa eu tirar esse aqui da minha mão Deixa eu pegar esse aqui Aí já veste Pegar esse aqui já veste Pegar esse aqui já veste Pegar Opa, opa Isso aqui já veste Isso aqui também, mano Veste Que lindo Boa, moleque Pega esse aqui também Deixa eu pegar Boa, mano Beleza Pega tudo Rala tudo E tenta subir isso aqui, cara Como é que a gente vai descer Ah, deixa eu ver se aqui tem uma alavanca aqui pra gente, galera Aqui pode ter alguma alavanca escondida Ah, parece que não, mano Parece que não tem nenhuma alavanca, não Deixa eu ver É Não tem Beleza Eu acho que a gente vai ter que fazer o corpusão mesmo, mano Caramba Eu não consigo ver tudo isso aqui, não, cara Ok Um, dois, três E Ah, moleque Aqui, um, dois, três E Ah, mano Boa, cara Aqui, um, dois, três Mano Muito bom Muito bom Outra aqui, ó Um, dois, três E Opa Foi zavalar Ah, mano Foi zavalar, cara Boa, galera Conseguimos aqui Opa Tem um espaçozinho aqui Ah, acho que é pra voltar, mano Não, acho que aqui é pra cá Isso Boa Ativa aqui E Caramba Uh Que susto, cara Que susto do caramba Beleza Spallpoint aqui Beleza Vamos ativar aqui Opa Opa Cara, eu tô sentindo que a gente tá chegando já no final, galera Uh, caramba O que que tem no final, galera Ah, aqui tem coisa Aqui, opa 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 Eu acho que aqui tem Caramba, que susto Meu Deus Meu Deus Sai daqui Pilantra Pilantra Eu tirei toda minha roupa, mano Caramba Que susto Meu Deus, cara Que horrível Beleza Vamos vir pra cá Vamos dar um puluzão aqui de novo E Uh, uh Conseguimos Conseguimos Ai, caramba Sai, 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 sai Mano Sai, sai, sai Pegada de diamante Aqui, ó Bel, bel, bel Bel, bel Caraca, uma pala na minha cara, mano Você é louco Sai daqui, cara Sai daqui, seu pilantra Sai daqui, seu cachorro Sai, mano Sai, sai, sai Mano Sai, sai, sai Uh, beleza Aqui tem alavanca Mano, eu quebrei a tocha, cara Eu quebrei a tocha Deixa eu colocar aqui Boa, mano Aqui Beleza, beleza Beleza Ó, vamos Nossa, mano Será que eu vou conseguir pular? Vamos lá 3, 2, 1 E Consegui Consegui Consegui, mano Agora acho que a gente deve ir Deixa eu ver Pra onde Pra cá, galera Boa Conseguimos Agora 1, 2, 3 E Beleza, mano Tá fácil Tá muito fácil Aqui, ó Vem Galera Consegui subir aqui Mas, mano Olha Esse parcozão Mano Difícil, cara Difícil pra caramba Eu não sei se eu tenho que ir pra cá Eu acho que eu tenho que ir pra cá, mano Ao invés de ir pra cá Isso aqui é o parco impossível, mano Não tem como eu subir ali, galera Então Ah, peraí Eu tô clicando Mano, eu não sei, cara Agora eu não sei se eu tenho que vir pra cá Ou se eu tenho que vir diretamente pra cá, galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá, galera Se eu cair Eu renasso bem aqui Então Fica suave Então Ah, calma aí Caramba É só vir pra cá, mano Eu acho que Peraí Deixa eu ver se Ah, não, mano É aqui que eu vim Beleza, beleza Aqui não tem nada aqui pra fazer Eu tenho mesmo que vir pra cá, galera Ó, vamos tentar fazer isso aqui E Uh, mano Não deu certo Cara, que horrível, mano Uh, uh Que triste Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E Foi 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 Conseguimos, mano Conseguimos Agora pra onde, mano Pra onde que eu vou Eu acho que eu tenho que ir pra lá, galera Vamos lá 3, 2, 1 Ai, será que vai dar certo? Eu não sei Vamos lá 3, 2, 1 E Foi 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 Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Caramba Que tenso, cara Isso aqui é muito tenso, mano Você é doido Ok Será que eu tenho que vir? Deixa eu ver Eu acho que eu vou pra lá, galera Vamos lá 3, 2, 1 E Vai Foi Deu certo Caramba Deu certo Eu não estou acreditando, mano Pra cá não tem nenhuma alavanca Beleza Tomara que não tenha, galera Tomara que não tenha Vamos lá Aqui é facinho Beleza Não posso falar que é fácil demais Porque eu perco na hora, mano Ok Pra cá aqui, ó E Beleza Conseguimos sair daqui, galera Que Mano Que horrível Opa Caramba Que susto Ok, beleza Aqui tem um monte de zumbi Eu vou me equipar logo, mano Você é louco, cara Beleza Estou equipado Lindo de bonito Agora 3, 2, 1 E Sai daqui, mano Você é doido, velho Sai daqui, seus pilantra Vem pra cá Vem pra cá, seu zumbi Seu zumbi Seu zumbi Seu senhor zumbi Pronto Tá aqui, ó Bença Bença Tá aqui a minha bença Aqui, ó Uma espadada Me dá a cara Beleza Abrimos aqui Beleza Vamos vir pra cá Galera Esse mapa aqui não acaba, mano É gigante É gigante Beleza Oh Aqui já é uma prisão, galera O louco Eu tenho que vir por aqui por baixo, ó Aqui por baixo E acaba com ela aqui, ó Vem, pilantra Beleza Eu tô com uma espadada aqui de diamante, mano Você é louco Ninguém mexe mais comigo, não Vem cá Suas pilantra aqui também, ó Pé, 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 pé Boa, mano Aqui, ó O que tem aqui nesse pau? Mais diamante E mais E mais frango, mano Caramba Ah, aqui tem uma alavanca Beleza Vamos ver onde é que essa alavanca vai abrir Aqui, ó Beleza Boa Sai daqui Boa, boa, boa Seus pilantra de mar Mano, como é o nome desses bichos aqui do mar, galera? Agora eu me esqueci Opa, opa Ouro Boa Aqui acho que não tem nenhuma alavanca Vamos ver se tem alguma Não Beleza Beleza Vamos vir pra cá mesmo Caramba, agora eu tenho que procurar alavanca Cadê? Aqui, será? Não Bora passar aqui pra próxima fase, mano Boa Gostei, gostei, gostei Ó, vamos ver Mais parkour Óbvio, né, mano Não podia faltar um parkourzinho aqui Beleza Aqui Beleza Aqui tá facinho, mano Tá facinho Esse parkour aqui tá facinho Aqui ó, abre aqui Vem pra cá Opa, aqui a alavanca Mano, tomara que não Aqui tá aberto Aqui tá aberto Boa Entramos, galera Ó, vamos ver Nossa, mano Deu uns labirintos Calma aí Você conseguiu? Ah, não acredito, mano Ah, não acredito, mano Eu consegui, mano Ah, conseguiu finalizar aqui, mano Opa Cliquei aqui E a gente vai recomeçar o jogo Mas não, galera A gente conseguiu Conseguimos tudo que a gente queria Que ia terminar E conseguimos escapar Dessa jungle Cheio de diamante, mano Mas, mano Tinha um monte Mano, fiquei Passei um pouquinho de raiva aqui Nas lavas Nos parkour Mano, parkour de 3 blocos, cara O parkour mais farro do Minecraft 3 blocos, mano Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Deixe seu like Se você não for inscrito Se inscreve E também ativa o sininho Beleza? É isso, mano Eu vou ficando por aqui Fica com Deus E até a próxima, mano 1, 2, 3 E fui!